Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core 850 3ª geração completo, 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0 e mais um detalhe, bateria nova, tá? Aqui tá a bateria dele velha, eu já vou tá fazendo vídeo com a bateria nova, então vamos lá começar o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas lembrando, ele está com a bateria nova. Então vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-3210M 3ª geração 2.5 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, você tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser descobrir, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance uns 30 segundos pra frente. Bem pessoal, vamos lá pra mais um vídeo, pra estar mostrando a inicialização aqui da máquina com o SSD, pra vocês poderem entender por que uma máquina tem que ter um SSD, porque é isso que eu vou estar mostrando aqui. Quando ela tem um SSD, vejam isso, tem que até ficar com o dedo aqui no pause, tá? Aí ó, já inicializou e tá prontinho pra poder usar, tá? Isso em 10 segundos o SSD faz. Se ele já faz isso na inicialização, imagina usando a máquina. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele. Lembrando que é uma bateria nova, tem o Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá. Peraí, abri errado. Vamos lá, vamos pegar qualquer vídeo aqui, vamos pegar de basquete. Acho que tem mais empolgação. Vamos lá. Deixa eu pular propaganda, né? Bem rápido mesmo, graças ao SSD. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna do aparelho está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes, diferentemente da foto, né? Que é estável. Então aqui também, se ele tiver marca, é marca de uso, mas não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Aqui está a parte externa dele. Vamos dar uma geral aqui. Também não tem nada que eu possa estar mostrando. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, USB 3.0, HDMI, VGA e entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, participa das promoções como essa daqui, ó. Sabia que só aqui você ganha um HD portátil de 500GB? É isso mesmo. E só para lembrar, hoje chegou mais 20 caixinhas. Que ótimo. Como que faz para ganhar? É só virar um print confirmando que está inscrito no meu canal do YouTube no ato da compra. Feito isso, ganha o HD. Se tiver dúvida, eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhadinha no vídeo. Claro, não esqueça de enviar o print, se não esqueça de colocar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Até a próxima. E se você quiser saber mais sobre SSD, é só continuar assistindo o vídeo aí no finalzinho. Então é uma explicação legal. Boa tarde, fica com Deus e até mais. E mais nada, o que é o SSD? SSD é o disco de estado sólido, que a grosso modo é um HD feito de pentes de memória. E ao contrário da memória RAM, ele não perde os dados quando você desliga. Da mesma maneira que um pendrive ou um cartão de memória de câmera fotográfica ou de filmadora. O SSD é um pendrive gigante que substitui com vantagem o HD tradicional, porque ao contrário do HD, o SSD não tem peça móvel, não faz barulho, ele não esquenta e consome muito pouca energia. E a grande vantagem dele é, obviamente, a velocidade. Enquanto o HD precisa de cerca de 10 milésimos de segundo para encontrar o arquivo, o SSD é, em média, 100 vezes mais rápido. E na hora de salvar o arquivo, o SSD é entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido do que o HD. A única desvantagem do SSD é que ele é mais caro do que o HD tradicional. O HD, 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 o HD